Parece que as aulas começaram! Escola da Amizade vai começar Será que no fim vou passar? Alunos vêm de todo lugar Amigos novos vão chegar Olhe bem, tudo aqui é incrível E nem parece real Tantos alunos vão se conhecer Essa alegria é sempre igual Atenção, pra sair tudo certo É preciso ter concentração Seguir as regras sempre é bom Pra alcançar perfeição Escola da Amizade vai começar Será que no fim vou passar? Professores têm igual E tirar dez é natural Espere aí, não assim, um minuto Será que está nas regras ou não? Só é permitido se estiver escrito Fala sério! Foi só por te versar Não podemos fazer nada errado Os alunos têm que começar Com as regras ao nosso lado Pra poder acertar Não há uma fórmula pra se animar Está tudo um tédio Mas como mudar? Me sinto mentirosa e sem direção O que eu devo ensinar? Qual será a lição? A escola não vai parar Mas não chega a me animar Achei que fosse mais legal Tudo que eu quero é que chegue ao fim Atenção pra sair tudo certo É preciso animar Mas como mudar? Já é preciso ter concentração Quero que chegue ao final Nós pedimos por favor Só nos causa mau humor É sempre bom seguir as regras Não funciona, é chato e repressor